Olá, confira agora o resumo das principais notícias da edição desta terça-feira, dia 28 de setembro. Inscrições para o mestrado em letras da UTF-PR Campus Pato Branco são prorrogadas até o dia 10 de outubro. Todas as etapas do processo de seleção serão online. Em Mariópolis, Prefeitura abre edital para a contratação temporária de profissionais para o Departamento de Saúde. São 17 vagas disponíveis e as inscrições iniciam na próxima sexta-feira, dia 1º e seguem até o dia 18 de outubro. Ingressos para o confronto das quartas de final do Campeonato Paranaense de Futsal, que acontece no próximo sábado, dia 2, entre o Pato Futsal e dois vizinhos, já estão à venda. Presença do público deve obedecer algumas condições em virtude da pandemia da Covid-19. No setor policial, um homem foi morto ao investir contra policiais militares domingo à noite em Palmas. Segundo a polícia, foram informados de que um homem estava descontrolado e ameaçando um cidadão com uma faca. Confira essas e demais notícias em nossa edição impressa ou pelo site diarxudoeste.com.br. Legenda por Sônia Ruberti